A senhora vai tomar a vacina contra o corona? Ela chegou na cidade? Pois é, tudo que a gente vai fazer tem que... Tudo que nós temos que fazer tem que orar a Deus, colocar a Deus no primeiro lugar. Mas eu vou dizer que a senhora não vai tomar a vacina com medo de morrer? Não, não é com medo de morrer. Por que a senhora não vai tomar a vacina, mãe? Não, porque ainda não chegou nem aqui. Já não veio ninguém aqui tomando essa vacina. Chegou já, mas a senhora vai tomar se chegar? É, eu vou consultar pra Deus, vou orar a Deus pra mim, né? Que Deus possa... A gente ouvir a voz do Senhor, né? Que Deus... Tudo que a gente vai fazer tem que colocar a Deus na frente. Porque a senhora vai orar primeiro, a senhora vai orar primeiro pra poder tomar a vacina, mãe? Isso, orar primeiro pra gente tomar. Tudo que a gente vai fazer, tudo até a comida que a gente vai comer, a gente tem que orar primeiro, pra Deus abençoar a comida e agradecer a Deus por tudo. Porque só Ele é nosso ator, nossa salvação. Eu não vou tomar essa vacina, mãe. É, a vacina veio pro povo tomar, mas não é obrigado... Não é obrigado a tomar. Não é obrigado a tomar, eu não vou tomar. É, mas aquele que quer tomar, toma. Pra livrar, né? Consultar a Deus, orar a Deus, tomar com fé. Aí se eu tomar e morrer? Tomar com fé. Não, a gente não vai com... A gente não vai assim, falar que vai morrer. A gente vai tomar e fazer uma coisa que vai... É, tem uma energia positiva, não negativa. Aí se eu tomar e morrer? Porque já é fazer, a gente tem que colocar a Deus na frente. Aí se eu tomar e morrer, mãe? Aí não sei, meu filho, Deus é quem sabe. A senhora vai chorar muito, mãe. Chora, mas é assim mesmo. Mas eu vou dizer que a senhora não vai tomar, não, a vacina, porque o pastor, a senhora ouviu um vídeo e a senhora não era pra tomar nem essa vacina. Não, porque o pastor falou assim, porque tá escrito na Bíblia que vinha, né, muitas coisas virarem, as pestes, tá escrito mesmo. Não, mas a senhora falou que o pastor disse que não era pra ninguém tomar essa vacina. Não, ele não falou isso. Ele não falou assim. Falou. Só aí a senhora disse que não ia tomar a vacina. Não, ele não falou assim que ninguém não era pra tomar. Ele disse sim. A senhora falou. Ele falou assim que em Apocalipse tem um cavalo amarelo que vai vir com seus demônios, matando até essa parte do mundo. Porque essa vacina aí, ele disse que muita vacina... A senhora disse que assistiu um vídeo no YouTube dizendo que o pastor disse que pra ninguém tomar essa vacina. Não, ele falou assim que a vacina vinha da China, que ele tava comprando, era o ganador de São Paulo. Muita gente comprando aqui pro Brasil pras pessoas tomarem, né, mas... Mas a senhora disse que não ia tomar porque o pastor disse que não era pra ninguém tomar. Não, ele não falou assim. A senhora falou, falou desse jeito, mas... Não, ele não falou assim. Ele falou assim que não era pra ninguém tomar, não. Ô, irmão, ele falou assim que se a pessoa, né, porque ia atingir muito o seu DNA, que se tomasse essa vacina, e se com o tempo ia virar câncer, né, mas a gente tem que entregar na mão do Senhor. Pois, eu não vou tomar vacina, não, e não acredito em pastor, né, ganho vacina. Não, a gente não... Eu acredito em Deus, mãe, que pastor... Pois é em Deus, mas Deus, ele deixou o pastor, Deus deixou os pastores, os missionários, os bispos, os presbíteros, pra orientar as pessoas, e a palavra de Deus é essa, é pra orientar as pessoas, pra gente ler a palavra, praticar a palavra... Mais um resumo do vídeo, mais um resumo do vídeo, a senhora vai tomar essa vacina? É, eu vou consultar a Deus primeiro. Mãe, mas... Vou consultar a Deus primeiro, orar primeiro, colocar a Deus... A senhora tá com medo de morrer, tomar a vacina e morrer, é, mãe? Não é só morrer, o negócio é a gente se preparar mais, né, pra tomar ela, mas... É colocar a Deus em primeiro lugar, é dando orelha pra Deus, assim, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que abençoar, tem que pedir a Deus pra Deus abençoar. Eu sei, eu sei, agora eu não vou tomar, eu não vou tomar uma vacina, e não é que a gente me pastor. Não, mas o pastor... A senhora falou que o pastor, disse pra ninguém tomar, a senhora do YouTube, a senhora falou pra mim. Assim não, assim não, que eu disse que ninguém não era pra tomar, você tava perdendo mal, ele disse assim, porque disse que essa vacina vai vir como antigamente vai vir, porque ele tava falando assim, que a terça parte do mundo, é, muita gente ia morrer, porque quando veio aquelas pestes naquele tempo, morreu mais de 3 mil pessoas, né, e aí, muita é, mais é político, né, querendo fazer coisa em cima de político, mas... Político, sabe, até mas tem político mesmo. Não, eu tô falando isso, entendeu, que naquele tempo, ele disse que essa vacina vem da China, a vacina vem da China, né, então...